Eu sou o Gadi Alarque, ela é o clima toda desligada, ela foi com a Apera Felt Verde E sai na fute de escola, ela é o clima desligada E o chão, chão do outro morro, chão, chão do outro morro E o chão, chão do outro morro, chão do outro morro Ela foi ver, por isso que ela é o clima E o chão do outro morro 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 E o chão do óro O que é isso? 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 O que é isso?